E aí pessoal do canal Netos TV, beleza? Esses dias eu recebi pelo WhatsApp um vídeo de verdade interessante que eu gostei bastante que era um desafio entre o Opala, da Stock Car, antiga né? com o Stock Car atual aí eu fui procurar na internet, um vídeo de melhor qualidade aí eu descobri que essa matéria é de 2010 e eu pensando que era uma matéria atual onde que eu tava, que eu não tinha visto esse vídeo ainda? Ah, mas tudo bem, isso acontece então eu trouxe o vídeo pra vocês verem e quem já vim pra rever aí o vídeo que é muito interessante, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo um abraço a todos e fui! Este é o carro de Paulo Gomes campeão em 1979 primeiro ano da Stock Car bem diferente do carro atual guiado pelo filho dele, Marcos Gomes Essa é a Stock Car de hoje um carro especialmente projetado pra corridas você não vai ver um modelo desse passeando por aí mas pra chegar a esse nível de profissionalismo muita coisa mudou a evolução é impressionante além do visual várias outras diferenças chamam a atenção o câmbio as portas tinha até quebra-vento sem falar no motor antes com 280 cavalos atingia no final da reta cerca de 200 km por hora hoje tem 520 cavalos e a velocidade chega aos 270 km por hora a diferença entre os volantes então parece uma nave espacial isso aqui o volante não tem folga tem férias aqui olha como a vida do mecânico era difícil uma pneumática com uma chave de roda em cruz são nada nada 20 parafusos aqui uma forca só por roda quer dizer o negócio evoluiu bastante né cara é a modernidade direção hidráulica ar-condicionado freio não sei o que direção tudo bonitinho uma filotagem bem mais refinada você gostou dos carros? se eles estivessem à venda o preço deles também seria bem diferente se você prefere esse aqui modelo 79 ele custaria em torno de 30 mil reais agora se você gosta desse mais moderno zero quilômetro teria de desembolsar bem mais em torno de 300 mil reais os motores estão ligados devido a diferença de performance dos dois carros o Paulão vai sair o Paulão tetracampeão da Estocar o primeiro campeão ele está largando ele vai sair com 40 segundos de vantagem você vai perceber a diferença neste cálculo dos 40 segundos de vantagem tudo indica que o carro deste ano da Estocar que chega a 270 no fim desta reta que o Paulão está fazendo agora da reta principal esse Opala chega a 220 são 31 anos de diferença entre uma máquina e outra 343 corridas olha o S do Senna e o Paulão contornando com o Opala o primeiro campeão a primeira dupla campeã né o primeiro equipamento campeão e o primeiro piloto campeão da Estocar ele já está na reta oposta e agora vai largar o carro estoque deste ano com o Felipe Giafone que é um dos construtores do carro deste ano e larga e larga firme será que ele vai alcançar? será que o Opala de Paulo Gomes vai cruzar a linha na frente? a diferença indica que eles dividiriam a chegada o pega aconteceria exatamente nos últimos metros você está curtindo aí os dois a direita o Opala de 1979 dirigido pelo Paulão tetracampeão o primeiro campeão da estoque e a esquerda o Stock Car desse ano um carro de corrida é uma bolha com todos os requintes da tecnologia moderna veja lá o Paulão já está no misto já foi lá para o Laranjinha para o Pinheirinho e daqui a pouco ele vai fazer a descida e vai para a junção enquanto você está curtindo o estoque deixando impressionante a performance olha o Paulão aí e você vê mais uma vez o Felipe Giafone muito rápido a diferença de velocidade final 270 esse carro aí o estoque deste ano para 220 do Opala de 1979 amarelo vermelho que fez história no automobilismo brasileiro e você já tem os dois na mesma imagem vai para o mergulho o Paulão matando saudade o tetracampeão Paulo Gomes e o Felipe Giafone um dos construtores do carro de uma família de grandes pilotos da história do automobilismo brasileiro aí vem o Felipe acelerando forte e dá para a gente perceber na imagem a diferença de performance dos dois carros observe e o Paulão já fez o mergulho vai para a junção e vai para a subida daqui a pouco ele vai ganhar a reta principal e aí vem o estoque deste ano que largou 40 segundos depois olha o Paulão já vem para a reta principal mas olha só nessa imagem a diferença de performance e o Felipe Giafone vai cruzar na frente nesse desafio de 31 anos que separam o primeiro carro de Paulo Gomes o primeiro campeão o Opala que começou a traçar essa belíssima história da principal categoria do automobilismo brasileiro para o carro deste ano e no caso o carro do Marcos Gomes filho do Paulão pilotado pelo Felipe Giafone que venceu o desafio aqui no esporte espetacular deu para matar a saudade Paulo? deu, deu foi muito legal muito legal gostei eu ia dar uma molezinha deixar eu chegar um pouquinho mais perto aqui obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri